E um misterioso desenho apareceu em uma plantação de trigo no sul do Brasil. Os moradores da região estão intrigados. A lavoura de trigo com desenho misterioso fica em Puaçu, no estado de Santa Catarina. O agroglifo assustou os moradores da cidade, que acreditam se tratar de uma mensagem de alienígenas. O dono da fazenda foi avisado por vizinhos sobre o desenho. Nas redes sociais, moradores da região relataram que essas figuras aparecem com certa frequência. O agroglifo, que são os desenhos e implantações, surgiu na década de 1970, especialmente em lavouras de trigo e milho. Os primeiros registros aconteceram na Inglaterra, em 1978. No Brasil, há relatos de agroglifos e implantações de trigo no sul do país desde 2008. Na cultura popular, esses desenhos são associados com óvnis e extraterrestres. Mas cientistas dizem que os humanos são os principais criadores dos desenhos.